Fala galera, do Fernando Blog SC, o melhor do mundo automotivo é aqui, deu uma espiada aqui? Galera, aí vocês perguntam, onde é que eu tô gravando? Galera, a gente parou aqui ó, que é uma área de ducha, de lavação de carro, peguei lá pra gravar, começou a chover, tá tudo branco lá fora, tá, eu não vou perder oportunidade, vou gravar aqui mesmo, já pedi aqui, eu posso encostar, posso gravar e tá tudo certo, o importante é eu mostrar pra vocês essa preciosidade, uma Ranger, essa Ranger aqui é uma, ano 2000, motor 2.5 Maxon, 115 cavalos, vem conferir comigo, vem conhecer essa camarete que tá cara, um verdadeiro filé, linda, 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 e detalhe, tá à venda aqui em Rio dos Cedros, na Premier Multimarcas, só um abraço Fabrício, toda a turma ali sensacional, que liberou essa unidade, essa bruta aqui ó, dá uma espiada, vem conferir comigo, cara, que caminhoneiro, de primeira vez quero cumprimentar meu amigão William, fala meu irmão, e aí, beleza pessoal, tudo certo? William topou né, vem gravar comigo, sim, tamo junto aí né cara, já convideu, já convideu mais cem vezes né, é verdade, uma hora tinha que dar certo pra vir né, vamos lá cara, vamos mostrar essa camarete aqui ó, gente, dá uma espiada, na brutalidade da bicha cara, gente, ela é muito grande, quando eu passei, bati o olho, eu falei, não, eu tenho que gravar, eu tenho que gravar, e ela tem um monte de coisa bem legal, primeiramente William, chega aqui pertinho, vamos falar de suspensão aqui ó, gente, dá uma olhada aqui ó, detalhe, essa camareta ela foi desmontada, a parte da caçamba, ela foi pitada todo o chassi dela, olha aqui ó, integridade né, cara, ela tá em estado de zero, e dá uma olhada nesse pneu, cara, olha o cravo desse pneu, olha aqui ó, cara, deixa eu dar uma olhada nesse pneu aqui William, me ajuda a achar aqui, é o 33 12.5 roda 15, cara, 33, 33 12.5 roda 15, mesmo que eu tenho na F1000, mesmo na F1000, olha cara, que coisa linda isso aqui ó, cara, o pessoal caprichou cara, e detalhe gente, eu ouvi ela alta William, até pensei, ah, é body lift cara, não é body lift, não é, olha aqui ó, só foi feito na parte de suspensão, olha aqui ó, você vê que ela não tem body lift, só mesmo na suspensão, é um lift de suspensão, lift de suspensão cara, porra, e olha a altura dela cara, se fazer um body lift isso aqui vira um monstro, gente, olha esse aqui ó, você é louco, ela é muito grande cara, olha aqui ó, cara, que caminhonete sensacional, detalhe né gente, 4x4, 4x4, a bichona é bruta, esse verde nela aqui ficou sensacional, detalhe gente, mas no 2000, mas ela tá, meu Deus, tá impecável né, William, vai lá do outro lado, vou mostrar um pouquinho por dentro, começando pela porta aqui ó, dá uma espiada ó, caminhonete bruto é assim ó, é plástico, 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 não tem frescura né gente, olha aqui ó, mas ela tá bem íntegra, bancos cara, mandaram fazer os bancos dela, dá uma olhada aqui ó, como o banco dela tá bonito, o bancão dela tá legal, William, vê se tu consegue abrir, como é que funciona essa parte de trás aqui, vamos tentar, aqui ó, nem precisa, olha aqui ó gente, essa aqui, eu acho que é a cereja do bolo, abre aquela ali também, acho que é bem na lateral por fora ali ó, ah para, olha isso aqui ó, vira um corredor né, cara, vira um corredor, e detalhe aqui ó, banquinho, com cinto de segurança, cara, já viu um trem desse cara, não, porta copos, porta copos, cara, tudo bem, senta duas crianças cara, mas só a ideia, de tu poder levar alguém aqui atrás, mas é muito legal, janelinha aqui atrás, ela aqui ó, basculante, a abre funciona certinho, forno e teto dela, tá espetacular galera, olha aqui ó, você fecha ele, rebate, e vai embora, olha aqui ó, aqui também tem um encosto de braço, aqui seria, será que aqui leva três pessoas, não acho que não né William, olha para subir nisso aqui ó, olha para subir nisso aqui ó, bota o pé aqui, cara, nem consigo subir nela direito cara, cara, olha a altura disso aqui ó, cara, botou, como é que é o nome disso aqui William, que tem no chão aqui ó, é tipo um tecido, cara, uma lona né, uma lona, gente, dá uma olhada aqui ó, painelzão bagual, tá bem legal, ó, quatro por quatro, reduzida, tudo no botão, volantezinho né, tem regulagem aqui de altura, profundidade, tudo certinho, cara, tudo bem, ela tem o básico né gente, o básico, 189 mil km, tá bem legal de quilometragem, gente, olha aqui ó, luzinha aqui em cima, cara ó, câmbiozinho de cinco marchas, câmbiozinho cara, dá filé pra caramba, para trocar a marcha disso aqui ó, boa, depois a gente vai dar uma voltinha nela também, acelerador de cigarro, tem ar-condicionado, farol de bíblia, cara, ela é bem completa tá, bem completa mesmo, William, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma ligadinha nela, vamos mostrar o motor da bicha aqui, deixa eu ligar ela aqui ó, e motorzinho 2.5, vamos ver se eu acho, onde é que abre aqui, achei, vamos ver o barulhinho do motorzinho 2.5, aqui ó, o motorzinho dela tá, ô, tá redondo cara, redondo, olha aqui ó, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 3.5, 3.5, 3.5, 4.5, 4.5, meu Deus, cara, olha o incê, no estudo bonitinho, cara, tá um filé né, pode bater, tá um filé, cara, que caminhonete, que caminhonete, pode abrir, acho que é isso, pode bater mais força aí, aí, você cara de máscara, pode bater aí, que não pode, pode bater que não quebra, bom, uma pergunta, a tua F1000, tá à venda? Tá à venda, tá à venda, pô, já aproveita, o pessoal que quer ver a câmera do William, aquela F1000 branca, linda, pronta, o que que tu fez tudo nela? Ó, fiz ela completa, no estilo americano né, iluminação toda nova, iluminação original, a dianteira toda com iluminação de vidro né, não é LED, kit lift de suspensão, fiz uma parte de pintura, polimento também, deixa eu só desligar aqui, pra eu poder ouvir bem, aqui ó, lift de suspensão, lift de suspensão, tá com cab light também, que é aquela luz no teto, no teto, é, espelhos da F4000, enfim, agora eu vou colocar as faixas originais nela, então assim, realmente, não é porque o carro é meu, mas ele realmente, ele tá bem diferenciado assim, tá filé do filé né cara, verdade, total, interna dela, tá top, uma pergunta, tá expelindo quanto nela? Eu tô pedindo atualmente 90 mil nela, gente, vou te falar, vale cada central, porque eu acompanhei de perto, tudo que o William fez, então galera, qualquer coisa, dá uma espiadinha ali, no canal, que a gente bota na descrição também, o contato aí do William, gente, olha que caminhonete, cara, que filé cara, linda, 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 olha o selo aqui, importante destacar né, Fernando, a gente é apaixonado por cabine simples, cabine dupla, cabine estendida, é uma coisa linda também, é que é raro de ver né cara, tem o seu nível de raridade, acho que por isso que a gente gosta tanto né, não se vê, tão fácil uma dessa né, cara, é raro de ver cara, é raro de ver, e olha aqui gente, olha essa brutalidade aqui ó, tens ideias disso aqui cara, talvez o vídeo não dá pra ter dimensão, ela é muito alta, muito alta, cara, olha aqui ó, olha como espereu vir pra fora, olha lá o outro, detalhe, eu acho que não tem, ela tem um espaçador sim, ele falou pra mim que tem espaçador, tem espaçador, mas nem precisava cara, olha o tamanho disso aqui, claro que tem um alargador de paralama, se eu tivesse um alargador de paralama, com certeza, a roda ia ficar bem mais pra fora, cara, mas ela tá bonita aqui ó, de frente, de lateral, olha que legal esse, clássicozinho que vem aqui, uma proteção, cara, ela tá muito filé, muito filé mesmo, deixa eu tentar aqui, tá chovendo galera, mas eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui, essa aqui não abre não, depois a gente tenta olhar, lanterna traseira, tudo, cara, tá bagual, 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 não tem gente, a gente vai dar um giro agora com ela, vem acompanhar com a gente, sensacional, essa caminhonete, galera, gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, quando a gente vê uma câmera te diferenciada, cara, a gente traz pro canal, cara, tem que trazer, porque, cara, isso aqui é, é, é raridade, e essa aqui, ela foi reformada de pé a ponta, tudo, chassi, pintado, cara, ficou lindo demais, gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, e em breve tem mais vídeo aqui do Fernando Vlog SC, o melhor do mundo automotivo, é aqui. Tchau, tchau,